Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Oficiais da Marinha Italiana encontraram um tubarão com cara de porco nas proximidades da ilha de Elba, localizada no mar Mediterrâneo. O animal, integrante da curiosa espécie Occinotus centrina, estava boiando, morto, quando foi identificado e sugeri ser uma das vítimas acidentais da caça predatória nas águas da região. As imagens do animal viralizaram nesta terça-feira, 14, e exibiram uma figura estranha, certamente fugindo bastante dos tubarões tradicionais. Isso porque, além de Occinotus centrina ter um rosto que se assemelha à cara de um porco, apresenta olhos inchados e com o entorno avermelhado, além de emitir um ruído parecido com o rosnado suíno após ser retirado das águas. Fonte. Faz-se boque, isola Delbaap e reprodução. Curiosamente, esse caso não é o primeiro sobreencontro de tubarões bizarros no mar Mediterrâneo, já que em julho de 2019 pescadores locais identificaram um tubarão nu, ou seja, sem pele ou dentes, que vivia uma vida normal até ser retirado da água. Segundo biólogos, a abundante presença dos peixes no litoral europeu é possível graças às barbatanas dorsais espinhosas e corpos relativamente grandes, que permitem a sobrevivência em centros de pesca predatória. O tubarão áspero angular com tamanho médio de até 60 centímetros em indivíduos adultos, o tubarão áspero angular tem um comprimento corporal achatado em relação aos outros grupos, e é capaz de suportar profundidades de até 780 metros. Além de habitar quase todas as costas do Mediterrâneo, o animal se abriga em zonas do Oceano Atlântico-Ocidental, e pode ser encontrado no norte e sul do continente africano, o bicho se alimenta de crustáceos e pequenos animais marinhos. De acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, e o CN, o tubarão com cara de porco, é considerado uma espécie vulnerável, e suas populações estão em declínio há décadas, posicionadas em um degrau abaixo do status de ameaçadas. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo!